Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no meu canal, cara, hoje eu vou fazer o que todo mundo faz, mano, é impressionante, velho Todo mundo que compra um carro faz isso, família, o que que vai ser? Hoje eu vou deixar meu carro só o cano, tá ligado? Pô, vocês tão me atrapalhando, hein? Foi mal, foi mal, foi mal, vai deixar o cano só o cano, feio? Goiageira? Por quê? Mano, o bagulho é o seguinte, vocês tão ligado que meu carro é 1.8 AP, o motor é forte pra porra, ele anda bem Já gasta que é a desgraça Gasta que é a desgraça e eu vou deixar só o cano pra... Mano, imagina o ronco nessa parada, feio Cara, vai ficar estrodoroso Sabe aqueles Fusca que pega fogo? Vai ficar com o mesmo barulho Ai, engraçadão Vai parecer uma nave espacial, uma turbina, assim, ó É, vai parecer um extraterrestre, sei lá, feio Abominável, vai ficar muito foda, tá ligado? E mano, absolutamente todos os youtubers que compra carro novo, eles pegam e deixam o carro só o cano E eu não vou ser diferente, tá ligado? Comprei meu carro, faz uns... Vocês não vão calar a boca, caralho, vai tomar no cu A réplia da puta Vai gravar a desgraça E família, esse vai ser o vídeo, tá ligado? Eu vou deixar meu carro novo só o cano Quero que vocês acompanhem esse vídeo até o final, tá ligado? Por causa que, mano, é uma experiência foda Primeira experiência, primeiro de... Não, mano, não dá pra gravar Caralho, eu não quero filmar vocês gomos gordos, caralho Eu quero que vocês acompanhem, tá ligado? Até o final, por causa que é a primeira experiência deixando meu carro só o cano, tá ligado? Deixa só o cano? Cala a merda dessa gorda, dessa boca, velho Então acompanha nós, tá ligado? Coisa que vai ser a minha primeira experiência deixando meu carro só o cano Segue meu Instagram que tá aparecendo aí na tela, rumo a 30 mil seguidores E nossa próxima meta é 200 mil aqui no YouTube, tá ligado? Então deixa muito like, se inscreve nesse canal pra gente bater nossa meta de 200 mil igual eu falei pra vocês Meu Instagram também, eu vou fazer story deixando ele só o cano E agora eu vou contratar o gordão aqui, que é o mestre de deixar só o cano, né? Ô, Vinci, vocês tão fazendo o que? Nós tão dormindinho, e aí, feio? Vamos, feio? Você vai deixar só o caneira? Vou deixar só o cano Cara, vamos bater depois, agora nós estamos dormindo Ô, Vinci, você é o mestre, né? É, eu sou todo mundo, deixa o carro só o cano Então não deixa o meu lá Não, você quer deixar Eu não sei entrar embaixo do carro Eu te ensino, mas não vou entrar embaixo do seu carro, nem fudendo Aquela lata velha Vai que cai o motor da cabeça Nossa, sabe o que é ruim? É que tá vazando óleo, vai pingar óleo na cara Vai abrir uma torneira lá Nossa, família Então é isso, família Deixa muito like, se inscreve no canal Agora acompanha nós Vou tirar o carro da garagem Que ele tá aqui na garagem Por causa que tá chovendo o dia inteiro, tá ligado? E quando chove, entra água Por causa que tem um buraco ali E tá fora, né? Mas é isso, família Deixa muito like, se inscreve no canal Agora eu vou tirar o carro ali E já volto com vocês Tamo junto Bom, família Já tô aqui, tá ligado? Tô tirando o carro Mano, tem uma má notícia, velho Eu acho que tá chovendo nessa desgraça, velho Parece que o tempo tá meio feio, tá ligado? Ó, tá garoando, mano É pra acabar Dá um desânimo, tá ligado? Mas vamos nessa, velho Ah, mano Ah, mano Por quê? Porque não vai dar, família Tem um carro aqui na frente Ali, ó Tem um carro na frente Não vai dar, velho Vamos ver o que eu faço aqui Se eu consigo colocar em outro lugar Ah, mano Dá uma tristeza Pra pegar essas coisas Ó Dá uma hora, ó Mas é isso, família Vai acompanhando nós Minha missão pra esse vídeo É deixar meu carro solcando Então eu vou em busca dessa missão Eu não quero nem saber Nem que eu Nem que vorde jegue, tá ligado? Eu vou deixar solcando Essa desgraça hoje Mas é isso, família Deixa muito like Se inscreve no canal Como eu falei pra vocês Segue no Instagram Pra gente bater nossa meta Deixa eu só fechar o vidro aqui Pra gente bater nossa meta Que é Trinta mil seguidores no Insta Eu vou fazer stories, tá ligado? E é isso, família Eu vou tentar colocar o carro ali Qualquer coisa eu volto com vocês Demora, tamo junto Família, já coloquei o bichão aqui na posição Tá ligado? Coloquei aqui em cima da calçada Quase pegou aqui Mas tá de boa Consegui subir E fica um nível mais alto Da... Tipo assim Fica mais alto, né? Pra gente conseguir entrar embaixo Já peguei as duas chaves Que eu vou precisar E agora só tô esperando o Vini Pra ele me auxiliar, tá ligado? Por causa que eu nunca tirei O escape Então eu não sei Vou pedir pro Vini Que ele é o mestre, tá ligado? Ô, Vini Vinicius Ô, Vini Ô, fala pra ele me ajudar É que eu não sei Entendeu, família? Então vai deixando muito like Se inscreve nesse canal Tem que ir pro outro lado A gente bater a nossa média de 200 mil Ele tá descaído Ele tá descaído, o peso dele tá pra cá Ô, você pelo outro lado Eu não entro aqui Tem que ir pro outro lado Ele tá me dando um laca Nem borrado, tem que ser? Não, só tem... Só é um pedaço É por aqui, ó É por aqui, ó Você deita e vai se rastejando É uma larga Vai de bermuda branca mesmo? O que? É que nem eu sei que lava, né? Ai, foda-se Nossa, cara, olha como é grande Olha a distância do para-choque no tanque Ai, meu Deus Como que eu faço aqui do gol? É pertinho É verdade, verdade Olha o para-choque lá O tantão, o porta-malão É verdade Meu Deus Parece um género mental Não é claustrofóbico? Parece um exército Esse é o carro cair Ah, vai cair, Vini Meu Deus, seu carro é abominável, Vini Toda que podre Pera, ele tá dando a bunda aqui Isso é impossível Meu Deus Cadê o... Meu Deus do céu É bem mais Ah, Vini, eu vou ficar com gastrofobia, juro por Deus Ai, eu vou sair daqui Eu não vou entrar devagar desse carro, juro por Deus Olha a minha cabeça, ralei a cabeça Segura aqui, segura a cama, segura a cama Segura o cano, hein, filho Tira o cano, hein, filho Ai, minha cabeça Vai falhar na missão? Cansei a cabeça Vai falhar na missão? Eu vou tirar pelo lado ali, vai se fuder Tem um quilômetro pra andar Ninguém manda, compra a calceta E o motor na frente, né Quando eu fosse atrás era rapidinho Agora com o se reto era rapidinho Para, vai amassar o carro, Vini Eu nem tava olhando pensando no carro, velho Não é, é boa Também é um mamute desse Infominal, ó Fim, seu atalho do porta-malas, acho que é rebaixo, juro por Deus Vamos ver Não, velho, não, para de ser idiota Ô, Cuca, sério, juro por Deus Me ajuda aqui só a tirar o cano Vamos tirar o cano É sério, caralho? Vamos, vamos Não tô falando errado, não tô falando que não é sério Ô, Cuca, juro por Deus, você vai estourar tudo no meu carro Você pesa 200 quilos Vê se rebaixa, vê se rebaixa Pesa 200 quilos Mais dois, vamos ver se rebaixa Não, oi, juro por Deus, não entra dois aí não Vai estourar Vai estourar a lata Meu Deus Deixa eu entrar primeiro que eu vou lá pra trás Negativou o carro Meu Deus, entalei Juro por Deus que a lateral entalou Cuca, sai do carro, caralho Vê se rebaixou Tira a mão Jura por Deus que você não vai deixar eu trancado Jura, juro Jura por Deus Juro por Deus Sério Não, juro por Deus Se ele me trancar eu vou amassar toda a lata dele Tira a mão aqui Vai, vagabundo Igual o Salvador no camburão Vai, vai, vai Olha a cabeça É Deus, eu juro por Deus que você rebaixou Olha ali Caralho, negativou o Goiájão Tira a bola, linha gorda Tira a bola gorda Falou, Feio, falou Tira essa bosta aí, vamos tirar o escape de boa Não desespera, gordo Sai daí, Feio Sai daí É sério mesmo, deixa eu tirar o escape de boa aqui Negativou ou tá bom? Meu Deus, você é muito baleia assassina Arrastou, arrastou o carro Ô Feio, você vai amassar todo o meu carro Meu Deus, nossa, quebrou Meu Deus Ah, porra, vai se fuder, velho Meu Deus, é pequeno isso aqui, não cabe, eu Meu Deus, parece uma criança Pode entrar aqui também? Não, deixa eu só tirar o escape Deixa eu tirar o escape Me ajuda aqui, grava aqui Eu fiquei trancafiado lá, começou a me dar com os provisos Vocês abriram, vocês me salvaram a minha vida Família, eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar tirar o escape aqui, vou fazer um terminex Terminex E depois eu volto com vocês, senão vai ficar muito grande esse vídeo, tá ligado? Então deixa o muito like e se inscreve no canal Foda-se, velho Foda-se, só fala merda E o teu carro velho, podre lá Tamo junto, é os guris e falou Família, foi perto desses anos da minha vida Meu Deus, um cachorro aqui Que susto Família, não aguento mais, tá ligado? Faz isso, quanto tempo? Ó, duas horas que ele tá aqui Mais de meia hora Tá tudo emperrado essa merda aqui Meu braço já tá atrofiando, gente Meu braço tá granguenando aqui, tá ligado, família? Oi, não, 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 eu juro por Deus, tô na reta final, velho Tá na reta final, juro por Deus Tá na reta final? Quanto que você cobra, Cuca? Pra quê? Essa posição de noite Família, tô terminando aqui Quando eu terminar, eu volto com vocês, tá ligado? Ô, Cuca, quer ligar o carro e mostrar o barulho original dele ou não? Não mostrou ainda? Ah, todo mundo sabe por foto, senão eu vou mostrar Deixa eu encerrar aí, rapaziada, daqui a pouco eu volto com vocês Demorou? Quando tiver pronto Tamo junto, tá chovendo papão Nossa, filho, que merda Tinha lacre, filho, aquele gambiarra do demônio Como que a gente tira agora, filho? Puxa por trás Como que a gente tira, Gabriel? Aí vai arrastar tudo, coitado Coitado Se estivesse com dó dele, ele tinha que ter tirado Meu Deus, mano, o bagulho é uma tripa de morcego Não, não, eu vi, não sai daí, sai daí, ôi É, eu vi, meto o pau Olha, eu juro por Deus, eu juro por Deus, não liga, não liga, não liga Oi, eu juro por Deus, não liga Espera aí, desce do carro, cara Ô, Vini Desce do carro, não liga Dá uma ré bem retinho pra destruir o celular Mas tô falando sério, sai daí, velho Vou ligar Eu liga aí Eu vou ligar Liga Sai daí, caralho, não liga, porra Você que quer ligar? Eu juro por Deus, vai, eu juro por Deus, vai, eu juro por Deus Só com a cara dele Não, 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 eu quero ligar Não, eu vou ligar então, por favor Vai, vai estragar o motor de arranque Terceiro, liga Não, não liga Liga, liga Meu Deus, meu Deus, meu céu Me focou, meu Meu Deus Meu Deus, explodiu meu motor Não tem gasolina, desce do carro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Para de acelerar Mano, tá parecendo um Fusca velho Tá parecendo um Fusca pegando fogo, Feio Não, faz aquilo lá que ele faz do teu carro Meu Deus, Gabriel Desce do carro, cara Meu Deus do céu Não, desce do carro Vai dar uma volta O cara é chato do inferno, cara Eu odeio o Vini, Feio Vai dar uma volta Vai furar os pneus Falou Vira por Deus, para Vou ouvir Vai acelerar essa merda Vai lá em outro lugar, cara Sai daí do carro, velho Você parece uma criança gorda, velho Tá bom Vai furar os pneus E as coisas estão ali embaixo Se furar os pneus você vai apagar outro Vai furar os pneus Agora a porta não fecha Ficou elegante Ficou elegante Ficou elegante Ficou elegante Parabéns, Feio Parece o barulho de um Fusca Parece um Fusca Parece um Fusca Parece um Fusca podre Horrível Horrível Um Fusca intoxicado De coronavírus Um carro é manquinho Mas berra é legal, né? Berra Nossa, que lixo, mano Esse carro é um ponto manco Roncando Vou colocar o teu golzinho Ponto zero Se depois você tirar ele da oficina Ficou brabo Você vai fazer com esse bagulho enorme? Rolê, encerra aí rapidão Só deixa eu guardar as coisas Daqui a pouco a gente vai dar um rolê com o carro É os guris Vamos nessa Vamos dar um carniço, família Bora Vai dizer aí se o bagulho não ficou tremendo Leva um deles pra dar uma volta Pra sentir a pressão O mano lá da frente O mano lá da frente Não, não Pega o mano da frente O cara foi mais humilde lá Vocês foram desumildes Chama ele Pô, quer dar uma volta, Pê? Então eu entrei Entrei, Pê Pô, depois você vai abrir, Pê Eu não sei Entrei Tá, a porta do Pia não abre, Pia Só abri Só faltou abrir Vai Que Pia engraçado Só faltou abrir a porta Vamos dar Quatro portas, abre uma E aí, família? Só vamos? Cadê uma lá, Pê? Isso aí, mano Cadê? Eles sequestraram o piado Juro por Deus Ele falou Nervoso Vai Meu Deus, Pê Meu Deus, Pê Meu Deus, Pê O banco foi pra trás Esmagou o mano ali atrás Olha a bike, caralho O banco não foi, Pê Sai de lado, Pê Sai de lado na curva Meu Deus, Pê Tá um barulho horrível, Pê Mano, eu juro por Deus Eu tô muito nervoso Não, mas ficou da hora O barulho, você achou? O barulho ficou alto É, ficou alto, mas ficou feio Ficou muito horrível Nossa, tá chacoalhando o carro inteiro Vai desmontar Vai cair as ferrugem Parece que o motor tá caindo pra fora Bial, top speed, Bial Top speed na rua do demônio Vai Vai, Bial 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 Meu Deus Vai, Bial 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 Se falta freio, morreu o rolê, Viardo Puta que pariu Se falta freio, a rua lá na BN Meu Deus, se falta freio morreu Olha, você vê que o carro tá mais fraco, Viardo Você é mancada? Eu tô só meteria Eu quero sorvete Quer sorvete? E aí, família Pega o Voyajão Uou Meu Deus Oi, Bial Tá mais fraco Tá mais fraca que hoje. Eu fiz um rachão ontem com ele, Fê, fez. Mas é que o escape dá mais pressão, eu acho. É, tá pesado, é verdade. Ah, verdade. É, só eu. Ah, só eu. Dá pra dar um grau, dá pra dar um grau. Dá pra dar um grau, dá pra dar um grau. Caralho, o carro é de funerário essa porra aí, Fê. Caralho, que horrível. Nossa, é, o funerário tem carro conversível. Meu, pro defunto dá pra pegar o ar. Caralho, é os guri, Fê. Ficou brabinha até, Fê. Ficou top. Ficou boladinha. Pô, como que é teu nome, mano? É Thiago, mano. A gente ficou piado aleatório. Azar, azar. Azar, é os guri, meu. Tamo juntos, família. Ficou brabinha. Até que gostei, tá ligado? Eu pensei que... Mano, tá quase acabando a gasolina. E o bagulho tá gasta mais quando é só o cano, né? Gasta mais. É, agora, mano, eu não quero nem ver pra colocar essa desgraça. Fiquei uma hora ou mais. Ah, eu não vou te ajudar, porra. Ah, não vou te ajudar agora. Tirei nessa câmera, porra! Os piatti gravando ali. Nossa, caiu a caixa de câmbio. Família, esse foi o vídeo, tá ligado? Eu vou encerrar por aqui, por causa que senão é ficar muito grande pra você editar. Aí, ó, agora sim. Nossa, barulho da paz, humana. Família, eu gostei até, tá ligado? Tipo, não ficou tão ruim assim. Desce o carro aí, família. Família, o bagulho é assim, ele ficou... Fala, meu parceiro. Desliga essa merda. O Mano falou que não quer essa palhaçada que ele fez. Tá só, tá só... É sério mesmo, não tô brincando. Tá. Você colocou isso aí, rapaz? Tá, eu só vou encerrar. Deu ruim pra mim. Deu ruim, deu ruim. Você fodeu. Família, esse foi o vídeo, tá ligado? Eu falo abaixo que senão meu pai vai rotear pra caralho. Então deixa muito like, se inscreve no canal. Se vocês quiserem que eu trago mais vídeos assim, tá ligado? Com o carro solcando, eu vou deixar um ano solcando, foda-se. Só andar solcando essa porra. Então deixa muito like, se inscreve no canal, rumo a 200 mil inscritos, tá ligado? O canal do Cuca tá aqui na descrição. Segue lá pra mim. O que que tem aí? Tem escrito boiado de caneta ali. Nossa, foi. Vai passar uma nova historinha. Então deixa muito like, se inscreve no canal. É Os Gurir, rapaziada. Ruba 30 mil seguidores no Instagram. Segue lá e é nóis. Falou, até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.